A CIDADE NO BRASIL Tu voltaste? É claro que eu voltei! Nunca mais te vou deixar! Receio que seja a minha vez de partir Agora estamos juntos! E vai correr tudo bem! Pelo menos consegui ver-te Uma última vez Não! Peço-te não! Não me deixe! Conseguimos, plumers! A vitória é nossa! Plumet? Plumet? Oh, minha grida, plumet! Oh, não! Maestro! És tão corajoso! Adeus, meu amor! Amore! Não! Não me deixes! Não me deixes! Jim! Jim! Alguém viu o Jim! Ele fugiu! Onde está o meu menino? Oh, não! Mãe! Lumiere! Eu... Não consigo... falar! Vá! Não te preocupes! Não posso! Lumiere! Meu amigo! Foi uma honra servir ao... Toma! A honra... foi minha! Não me deixes! Por favor! Por favor, não vás! Eu amo-te! Eu amo-te! Eu amo-te! Eu amo-te!